Olá, eu sou Viviane Marques, narradora de histórias. Eu sou Geraldo Orlando, músico. Nós atuamos em hospitais públicos e filantrópicos da cidade de São Paulo pela arte despertar. E vamos oferecer hoje para vocês uma canção de Zé Cabaleiro, Boi de Rachis. Quando piso em flores, flores de todas as cores, vermelho sangue, verde oliva, azul celestial, me dá vontade de voar sobre o planeta sem ter medo da careta na cara do temporal. Desembainha minha espada cintilante gravejada de brilhantes peixe-espada eu vou pro mar O amor me veste com o terno da beleza E o sal da natureza Abre as portas pra eu dançar Diz o que tu quer Eu dou Se tu quer que eu vá Eu vou Meu bem, meu bem, me quero Te dou Meu pé, meu não Um céu cheio de estrelas Feitas com caneta Bique num papel de pão Meu bem, meu bem, me quero Te dou Meu pé, meu não Um céu cheio de estrelas Feitas com caneta Bique num papel de pão 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 O que é isso?